Quantos pais você conhece que cozinham para os filhos? Quando, logo depois que minha esposa faleceu, é o primeiro dia que eu fui cozinhar para as crianças, né? Eu só cozinhava em dias especiais, né? Então, fui cozinhar o dia a dia, fiz um monte de coisas, não comeram nada. E aí eu lembro de ter chorado e eu falei, não vou conseguir nem alimentar meus filhos. Quantos pais você conhece que se comprometeram a estar presentes? E eu me comprometi a ser diferente do que eu era, a me reconectar comigo mesmo, porque eu precisava ser uma figura presente na vida da minha filha, entendendo a ausência do meu pai biológico. Ou ainda que admitem que também aprendem com os filhos. E, na verdade, eu aprendo muito com o meu filho. Aprendo muito desde sempre, né? É essa coisa do choque das gerações, né? Da sobreposição de uma. Então, é importante a gente estar aberto para os jovens. E pai que descobriu sua identidade de gênero junto com a filha? Você conhece? Eu me descobri pai aos 34 anos de idade, quando eu descobri também sobre a minha identidade de gênero. No Mês dos Pais, o Catarinas apresenta as histórias de quatro homens, pais, que escolheram rever suas masculinidades e se tornarem pais presentes, afetuosos e cuidadosos. Vem aí, Paternidades Plurais, a quarta temporada do podcast Narrando Utopias. Vem aí, Paternidades Plurais. Vem aí, Paternidades Plurais.